Aparecida Para recordar a beleza do lugar Que você soube abençoar E crucificar o nome de Jesus Aparecida, você apareceu Aparecida, você me converteu Que aqui é um lugar feliz Onde o país todo vem te ver Dozídeo todo, todo mundo está aqui Para te ver e receber a tua bênção Pois nós somos cristãos E precisamos de compreensão Nossa Senhora Padroeira do Brasil Por isso eu vim te pedir por favor Que abençoe as crianças brasileiras Com sua bandeira cheia de amor Aparecida, você apareceu Aparecida, você me converteu Que aqui é um lugar feliz Onde o país todo vem te ver Dozídeo todo, todo mundo está aqui Para te ver e receber a tua bênção Pois nós somos cristãos E precisamos de compreensão Nossa Senhora Padroeira do Brasil Por isso eu vim te pedir por favor Que abençoe a tua bênção Que abençoe as crianças brasileiras Com sua bandeira cheia de amor Que abençoe a tua bênção Que abençoe as crianças brasileiras Com sua bandeira cheia de amor Que abençoe as crianças brasileiras Que abençoe as crianças brasileiras Com sua bandeira cheia de amor Que abençoe as crianças brasileiras Com sua bandeira cheia de amor Que abençoe as crianças brasileiras Mas se eu pudesse transformar você Em uma flor do meu jardim Para sempre estar dentro de você E sentir teu perfume em cada amanhecer Pois a minha vida depende de alguém E este alguém pode ser você Com teu coração Me aquecendo no verão Com teu sorriso Que é tudo que eu preciso Com teu coração Me aquecendo no verão Com teu sorriso Que é tudo que eu preciso Em nossa vida vai acontecer E esta flor vou esperar nascer E só assim eu poderei dizer Que eu preciso só de você Com teu coração Com teu coração Me aquecendo no verão Com teu sorriso Que é tudo que eu preciso Com teu coração Me aquecendo no verão Com teu sorriso Com teu sorriso Com teu sorriso Com teu sorriso Sem dizer que eu preciso só de você Com o teu coração, me aquecendo no verão Com o teu sorriso, que é tudo que eu preciso Com o teu coração, me aquecendo no verão Com o teu sorriso, que é tudo que eu preciso Eu me lembro com saudade O nosso passado, onde tudo era tão lindo E pra nós só existia um destino E hoje eu me venço só, sem ninguém ao meu redor Por isso eu vou embora, e não sei se vou contar Mas eu vou guardar você no meu pensamento É só você É só você Mas a vida me ensinou Com você viver É preciso acreditar Pra não se arrepender Pois quem sabe voar amanhã Com você eu vou viver É só você É só você É só você No meu pensamento No meu pensamento No meu pensamento Mas a vida me ensinou É só você Com você É só você É só você É só você No meu pensamento No meu pensamento No meu pensamento É só você É só você É só você Tenho saudade do meu pai Tenho saudade da minha mãe Tenho saudade dos meus irmãos E daquela gente que ficou por lá E isto tudo faz-me recordar E às vezes até chorar Da minha solidão Pois quando lembro do sertão Que tinha tudo em minhas mãos E hoje eu me vejo só Nesta cidade grande assim Sem ter amigos para conversar E mesmo uma garota paqueira Começo a sonhar Tenho saudade do meu pai Tenho saudade da minha mãe Tenho saudade dos meus irmãos E daquela gente que ficou por lá Tenho saudade do meu pai Tenho saudade da minha mãe Tenho saudade dos meus irmãos E daquela gente que ficou por lá Pois esta vida de cozinhar E lavar roupa todo dia Isto só me dá agonia Mas a vida é assim mesmo Nem tudo é como a gente quer Aqui nesta cidade grande Onde o filho chora Onde o filho chora E o pai não vê Nada acontecer Tenho saudade do meu pai Tenho saudade da minha mãe Tenho saudade dos meus irmãos E daquela gente que ficou por lá Tenho saudade do meu pai Tenho saudade da minha mãe Tenho saudade dos meus irmãos E daquela gente que ficou por lá Pois esta vida de cozinhar E lavar roupa todo dia Isto só me dá agonia Mas a vida é assim mesmo Nem tudo é como a gente quer Aqui nesta cidade grande Onde o filho chora E o pai não vê Nada acontecer Nada acontecer Tenho saudade do meu pai Tenho saudade da minha mãe Tenho saudade dos meus irmãos E daquela gente que ficou por lá Tenho saudade do meu pai Tenho saudade da minha mãe Tenho saudade dos meus irmãos E daquela gente que ficou por lá Tenho saudade do meu pai Tenho saudade da minha mãe A gente que vem A gente que vai A gente que não sabe o que faz Procuro a paz onde eu possa encontrar Um caminho seguro onde eu possa ajudar Está gente parada sem ter morada Este desemprego que é o meu medo Peço a Deus pra nos ajudar Foi do jeito que está Onde vamos parar Eu peço a Deus pra nos ajudar Foi do jeito que está Onde vamos parar É gente que vem É gente que vai É gente que não sabe o que faz É gente que vem É gente que vai É gente que não sabe o que faz Eu olho a vida Não tenho essa renda Tudo que eu tinha já se acabou Agora me resta Agora me resta esperança e amor E só você pode me ajudar Agora me resta esperança e amor E só você pode me ajudar É gente que vem É gente que vai É gente que não sabe o que faz É gente que vem É gente que vai É gente que não sabe o que faz Eu olho a vida Não tenho essa renda Se tudo que eu tinha já se acabou Agora me resta esperança e amor E só você pode me ajudar Agora me resta esperança e amor E só você pode me ajudar É gente que vem É gente que vai É gente que não sabe o que faz É gente que vem É gente que vai É gente que não sabe o que faz É gente que vem É gente que vem É gente que não sabe o que faz É gente que vem É gente que vem É gente que vem É gente que vem Estou vendo os pássaros voar Estou vendo as nuvens passando Eu preciso, amor, encontrar O sossego que estou precisando Você, não pense que sou mais aquele Que deitava em seus braços e rolava Hoje você não me acha, então Eu vou, eu vou procurar meu destino Eu não quero saber de você Ainda sou muito menino Quando estava a seu lado Você prometia Que eu era o homem Da tua vida Eu era inocente Mas não sabia Eu acreditei Entrei numa fria Você, não pense que sou mais aquele Que deitava em seus braços e rolava Hoje você não me acha, então Eu vou, eu vou procurar meu destino Eu não quero saber de você Ainda sou muito menino O amor, o amor, o sucesso Quando estava a seu lado Você prometia Você prometia Você prometia Que eu era o homem Da tua vida Eu era inocente, eu era inocente Mas não sabia Eu acreditei Eu acreditei, entrei numa fria Você, não pense que sou mais aquele Que deitava em seus braços e rolava Hoje você não me acha, então Eu vou, eu vou procurar meu destino Eu não quero saber de você Ainda sou muito menino Você, não pense que sou mais, eu vou, eu vou procurar meu destino Eu não quero saber de você Ainda sou muito menino Eu não quero saber de você Ainda sou muito menino Eu não quero saber de você Ainda sou muito menino Eu não quero saber de você Ainda sou muito menino Eu não quero saber de você Ainda sou muito menino